Acompanhar de perto toda a riqueza da fauna e da flora brasileira. Esse é o objetivo do Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, o programa Monitora, criado este mês pelo ICMBio. Com ele, será possível analisar a evolução de grupos de animais e de plantas nas unidades de conservação federais ao longo do tempo. Antes, cada unidade de conservação fazia um monitoramento próprio de forma mais individualizada, selecionando os grupos de espécies a serem pesquisados e a metodologia de estudo. Agora com o programa, os métodos foram padronizados e os levantamentos serão feitos com os mesmos conjuntos de animais e de plantas em todas as unidades federais, permitindo análises mais amplas e a comparação entre diferentes áreas. A proposta é que a gente se aproxime de redes de colaboração de parceiros das comunidades locais para qualificar o debate em torno de questões ambientais. Os especialistas usam várias técnicas de monitoramento, armadilhas de captura ou fotográficas e a observação direta. A partir daí, fazem a identificação com manuais elaborados pelo ICMBio e a catalogação. O programa estabelece um nível básico de monitoramento e qualquer pessoa pode contribuir com a coleta de dados. A ideia é estimular a participação popular e de comunidades locais. Essas pessoas vão lá e fazem. A gente mostra como é que funciona o método de captura, a metodologia de amostragem e elas vão lá e conseguem identificar até o nível de tribo. Com uma máquina fotográfica, eles conseguem mandar para a gente as fotografias e a gente consegue chegar no nível de espécie, que é o protocolo avançado que ainda não está implantado. Nesse estágio básico, são acompanhados grupos que têm grande importância para o funcionamento dos ecossistemas, aves e mamíferos, plantas lenhosas e as borboletas. Alguns indicadores, como borboletas frugívoros, são sensíveis a mudanças ambientais. Então, mudanças climáticas e variações de alteração de hábitos, como fogo, enfim, outras atividades que possam estar impactando a biota, elas se refletem na riqueza e composição desse grupo. A meta é alcançar todos os biomas brasileiros até 2022. Com o monitoramento, é possível verificar, por exemplo, os impactos da ação do homem e das mudanças climáticas nessas áreas e populações. E os resultados podem servir de base para a formulação de políticas públicas. A gente saber se as unidades estão preservando a biodiversidade e se ao longo do tempo alguma coisa pode estar mudando. Pode ser uma pressão local ou regional, como o impacto de algum empreendimento, ou mesmo pode ser uma coisa de mudança climática. Como são bioindicadores, a gente consegue, com mais séries, começar a perceber isso.